Na manhã da última sexta-feira 13, a Prefeitura de Piuí iniciou a instalação do novo sistema de semáforos que substituíram os que já estavam instalados há cerca de 20 anos nos cruzamentos das ruas Arthur Rodrigues da Costa, Compadre Abel e Nossa Senhora do Livramento com Armando Viotti, conforme noticiamos aqui no Jornal da Onda. Esses novos equipamentos digitais têm luzes de LED e temporizadores tanto para travessia de pedestres quanto para orientação de veículos. Estaria funcionando em quatro estágios, mas continuará sendo em dois estágios. Quem nos explica melhor sobre este funcionamento é o diretor municipal de trânsito, Wallace Santana. A gente resolveu mudar, regredir novamente pelo que a gente tinha anunciado antes, porque quando a gente instalou esses e começamos a fazer os testes das paradas individuais, começou a se tornar uma fila muito grande. Então os veículos começaram a se aglomerar muito, onde ali tinha uma parada de 1 minuto e 30, então ficava uma parada muito longa, com apenas 25 segundos para passagem. E isso ia trazer muito transtorno para a nossa cidade, porque temos aqui um fluxo de veículos rápidos, pelas ruas serem pequenas, então com essa fila ia trazer transtornos maiores do que benefícios. Por isso a gente voltou atrás e deixou do jeito que estava, que é apenas para o motorista seguir à frente ou fazer a conversão à direita. Wallace, e quanto aos pedestres, que a gente sabe que ainda não estão acostumados com o temporizador para eles, eles precisam de tomar bastante cuidado e atenção? Na verdade, a gente tem feito uns testes e fazendo algumas gravações, para ver o que a gente pode fazer, se a gente pode aumentar tempo, diminuir tempo. Os pedestres estão passando no vermelho, que é perigoso, porque com o novo sistema agora, eles só podem atravessar quando o sinal estiver verde. E é muito que está acontecendo, muito é de passar no vermelho, então isso pode trazer transtorno e atropelamento. Se ele passar no vermelho, o motorista que está vindo, às vezes, adentrando à sua direita, não vai enxergá-lo e pode acontecer um acidente grave. Certo, então o pedestre precisa de ficar atento no temporizador, onde tem um bonequinho de LED ali. Se o bonequinho estiver vermelho, ele não pode atravessar. No verde, sim, ele atravessa. Isso mesmo que aconteceu. Antigamente, o pessoal estava acostumando a olhar para o semáforo. Ele olhava se estava verde ou vermelho para ele atravessar o pedestre. Hoje não, hoje tem que olhar a frente dele. Estão instalados aqui nos quatro pontos, como você disse, bonequinho vermelho parada e o verde para seguir. Está certo que às vezes você demora um pouquinho para fazer essa travessia, em torno de 30 segundos, mas é melhor você esperar e manter-se vivo do que arriscar passar no vermelho e acontecer alguma coisa fatal, vamos dizer, desse tipo. Wallace, e com a troca desses sistemas, dos dois cruzamentos, quanto que foi gasto que a prefeitura gastou com esses novos semáforos? A prefeitura investiu em torno de 140 mil reais para fazer essa troca. O que é que o nosso intuito hoje, o intuito do município, é trazer segurança para os seus munícipes. Então, assim, esse investimento teve essa ordem, porque ainda tivemos aproveitamento dos braços e do sistema elétrico já estava ligado. E se não fossem esses braços, seria um pouco mais alto, em torno de 160, 180 mil, dependendo da complexidade.